Você falou, você, assim, pelo que a gente tá conversando aqui, eu acho que você, o seu mindset, eu acho que é a motivação, eu acho que é um dos, vai, é a motivação, cara, e a motivação é que, é o que mais permeia o cara que vai passar ou não, né, e você conseguiu se sentir motivado praticamente o tempo todo, cara, e como que você consegue, assim, como que a pessoa consegue sentir essa motivação que você sentiu? E pensar um pouquinho na resposta, primeiro tentando processar se o meu, assim, tentando entender, meu mindset seria a motivação como, você tá querendo saber se... O principal norteador, talvez, pra você estudar. Será que o motivador é o... assim, tem aqueles níveis, né, primeiro, por que que eu tô estudando? Assim, pra que que eu quero passar num concurso? Tem a questão do propósito, ah, eu quero ajudar a minha mãe a pagar a dívida da casa, então, assim, seria tipo, a base seria esse propósito, assim, eu preciso estudar porque eu quero passar num... em um trabalho que tem um salário inicial bom, porque eu preciso pagar, ajudar a pagar a dívida da casa da minha mãe, por exemplo, então, isso seria, tipo, a base. Mas, assim, só ter o propósito, às vezes, no dia a dia, né, a gente vai começar, talvez, a entrar na... assim, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta, né, você quer saber, tipo, como que eu conseguia me manter motivado, como que eu conseguia manter a disciplina, como que eu conseguia manter estudando... Isso, isso, ao longo do tempo, né? Então, assim, primeiro, tem talvez esse porquê, que seria a base, né, de tudo que eu vou construir em cima, então, que seria, eu preciso passar porque eu preciso ajudar a minha mãe. Mas, como que eu... como é que eu faço pra todo dia eu acordo e sentar pra estudar, assim, então, depende, seria a motivação, né, será que a gente precisa da motivação pra estudar? Então, aí que começa a entrar, talvez, assim, sistematizar as coisas, deixar como um hábito, né, quando você tem um hábito de todo dia se acordar, escova o dente, não é que você... Nossa, é tipo, hoje eu tô querendo o dente, não, é, você meio que tem coisa que você faz no automático porque já automatizou, né? Então, assim, aquele livro hábito, hábito que fala muito de você sistematizar as coisas, pra quando vira um hábito, você não precisa mais pensar, mas o difícil é transformar uma coisa que você não faz, e ir pra academia, se você não vai pra academia, sair do sofá, ver Netflix e ver academia, é muito difícil, mas uma vez você acostuma aí, todo almoço aqui, vou na academia, então, vira até um hábito, você até para de pensar e vai no automático, né, então, assim, a rotina de estudos, né, quanto mais você conseguir automatizar as coisas pra... A partir do momento que eu planilhei pra ter meu dia de estudos, né, tipo, ah, então eu sei que nesse horário eu tô dedicado a fazer isso, né, você começa a, tipo, automatizar as coisas de um jeito que você não precisa mais exercer a motivação pra estudar. Já faz parte da rotina, eu acordo, faço isso, não sei o que, faço isso, não sei o que, tipo, que nem quando vai pra escola quando você é criança, você não pensa muito, você só sabe que tem que ir, você vai lá e faz e acabou, né? Então, assim, foi, 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 lógico que vai ter momentos, vai ter momentos de cansaço, vai ter momentos de... O que eu tô querendo dizer até o momento é que, não sei se eu uso tanto a motivação, né, eu não vejo, tipo, vai caramba, tô motiv... Hoje tô cansado, mas vou vencer na força da motivação o negócio. Em geral, você tenta usar a não... a rotina, o sistema pra manter estudando. Lógico que vai ter aqueles momentos que você vai estar cansado, vamos lá, né, vamos começar a abordar. Por que você tá cansado? Então, aí você começa a analisar, você tá cansado porque você estudou... Sua carga de horário de estudo semanal tá excessiva, você realmente tá cansado de saturado? Pode ser que seja, então, tem uma hora que você não consegue... A gente pode estudar 16 horas todos os dias e manter... Apesar de eu estar só estudando, minhas horas de estudo... Assim, eu vou falar um pouquinho da minha rotina de estudos pra galera também em casa entender, né? Minha rotina de estudos era 7 horas de estudo por dia, no máximo. A segunda, a sexta, era 7 horas por dia. No sábado, eu estava, acho que, umas 5 horas de manhã, até a hora de umas 2 da tarde, assim. Domingo, não estudava. Não é que, apesar de eu ter estudado intensamente, eu consegui achar um ritmo de estudos cadenciado que eu ia conseguir manter. Se eu passasse dia, mas isso tudo, você vai... Como você descobre esse ritmo de estudos? Você descobre meio que testando, treinando, assim. Você vai testando, você vê se, pô, não tá rendendo, já... Nossa, meu cérebro já tá até derretendo aqui de... Você começa a achar um equilíbrio, você acha uma rotina que funcione pra você. Mas, assim, por que que eu... Por que que eu... Por que que eu estruturei dessa forma? Porque eu vi que eu descansando um dia no domingo, tem um dia que você não pensa em concurso público, e, assim, não pensa no sentido de você pegar um livro de concurso e ficar estudando, me ajudava, segunda-feira, você começar a rotina meio resetado, assim, que você já ia com mais gás, você... É como se, tipo, você desce um passo pra trás, mas desce dois pra frente, né? Sim. Assim, tudo isso você vai... Você vai aprendendo como o seu corpo funciona. Eu falei primeiro de cansaço, mas... Como é que você consegue manipular o seu cansaço? O que que é o cansaço? É falta de concentração? Será que se você for sair pra dar uma corrida na terceira matéria do dia, vai te dar aquele... Um reset, assim, que você respira, tipo... Caramba, consigo dar mais noção disso tudo, consigo engrenar. Ah, será que se eu colocar umas exatas no meio da minha... Tem um monte de decoré, mas não é que eu coloco mais exatas. Ah, mudei o lado do cérebro. Cara, ah, isso aqui, pô, esse aqui eu gosto. Eu pego uma matéria que, assim, quem não gosta de exatas, pego uma matéria que você gosta, que você acha que domina, então você pega e estuda isso, porque é prazeroso, porque você gosta do assunto. Você quer investigar melhor. Ah, tá, então, bom, então eu vou colocar isso aqui pra me dar o descanso. Assim, você usa o descanso, você usa o descanso pra, tipo, o seu prazer também te ajudar a levar no... a passar no concurso. Eu falo muito, assim, tudo isso que eu estou te dizendo é que eu não uso muito a motivação pra, tipo, no ódio, deixa eu sentar aqui esses dois negócios. Eu não vou muito contra, se eu estou sentindo cansado de uma resistência, eu não sou tanto de, tipo, quero insistir. Como que eu faço o negócio um pouquinho mais fazível, né? Como é que eu vou fazer? Ah, então, ou vou descansar, ou vou fazer um esporte pra tentar resetar o meu estado mental, o cansaço é um estado mental, né? Assim, então, lógico que realmente tem a fadiga mesmo, mas se não for uma fadiga, for só um estado mental de, tipo, equilibrar os hormônios, você pode fazer um exercício físico que vai te resetar e você consegue me enfiar mais numa lição de estudos, por exemplo. O seu descanso à noite, você pode... Eu falo muito que é importante saber descansar. Por que saber descansar? Se você vê Netflix e descansar? Na minha opinião, não. Você está o dia inteiro vendo conteúdo, absorvendo coisa. Você assistiu uma coisa, assim, que, tipo, pô, você está... Mesmo sendo uma coisa de história, não sei o quê, você está usando o seu cérebro pra alguma coisa, inclusive, é uma coisa que é tão legal que o seu cérebro vai dar até mais valor pra essas coisas, você vai dormir à noite, você vai estar jogando pro longo prazo, usando, né, processamento pra guardar as coisas legais lá pro fundo do seu cérebro, que não estão te ajudando a passar no concurso, tá? Mais gastando, né, a sua capacidade cerebral do que outra coisa. O que eu faria nesse caso? Você quer assistir alguma coisa pra descansar? Você quer fazer uma coisa que não tem nada de concurso público, mas quer descansar? Faz alguma coisa... Assim, você pode assistir um filme, mas seja um filme que, de repente, te dê aquela... É o cara batalhando lá, né, tipo, procurando a felicidade do Will Smith. Uma coisa que, tipo, te leve pra frente. Você vai assistir um filme, eu assisti, por exemplo, na época do concurso, eu assistia aquela dama de ferro, porque eu tava estudando administração pública, aí falava lá da época da Margaret Thatcher, que ela revolucionou a administração pública, mudou o paradigma, eu assisti o filme, né, então, pra mim, eu tô estudando a matéria, mas tô descansando, porque eu tô vendo um filme, não tô lá estudando a matéria. Eu fazia aula de dança de salão lá na noite, toda noite eu era bolsa de dança de salão. Apesar de ser japonês lá do Rio Durão, mas eu ia lá, era monitorzinho, né, então, ia ajudar lá a galera a fazer dança de salão. E pra mim, o que é dança de salão? É uma atividade que você não vai usar processamento cerebral, assim, no sentido de memorizar nada, mas você usa muito o físico, porque você dança, você mexe o corpo, então, tá mexendo na sua química cerebral. E tem a parte social, né, que o concurso público é muito solitário se estudar em casa. Verdade. Então, era uma coisa, assim, que era muito bom pra mim, pro meu psicológico, porque eu tinha essa, eu supria essa parte social, mexia meu corpo, não gastava meu processamento durante a noite, e eu conseguia, era uma coisa que eu achava divertido, então eu conseguia manter e estar sempre meio que fresco pro dia seguinte. Assim, tudo isso pra dizer que eu não sei se a motivação é a palavra certa pra me definir no caminho dos concursos. É mais você saber mexer nos seus botões, pra você operar do jeito que você tem que operar. Você mexer na sua química cerebral, né, você saber que fazer exercício vai te melhorar. Saber que comer algumas coisas no almoço vai te atrapalhar no estudo depois do almoço. Pra comer uma coisa mais pesada com gordura vai te dar aquele sono lá, o carboidrato também, né, vai dar o pico de carboidrato, vai dar o sono. Então, assim, por exemplo, depende de quem quiser explorar um pouquinho de jejum ou fazer jejum intermitente, acordar de manhã, não tomar café da manhã, por exemplo, pra estudar, que vai estar com a mente mais fresca, tentar as dietas, assim, cada coisinha pode ajudar você a entender melhor como você funciona. E não seriamente você tem que, tipo, usar... Porque é difícil usar motivação, né, motivação é tipo... Quando você não quer fazer uma coisa, você tem que fazer na motivação, mas ninguém que dura 10 meses estudando usando a motivação todo dia. Na verdade, até mudar um pouquinho essa lógica. É você estruturar a sua vida e saber mexer nos seus botões de um jeito que você consiga operar meio que no prazer, no prazer, no sei o quê. Aí você bota um exercício físico, aí bota uma matéria que você gosta, aí aprende a gostar das matérias, que também é uma outra habilidade que você pode desenvolver. Aprende a gostar das matérias, mistura vídeo... Você está mais cansado? Faz uma coisa mais passiva, mas com um professor que seja bom de passar conteúdo, que você senta, você não está lá concentrado, mas o professor faz umas piadas, você guarda umas coisas já, ele vai fazer alguma analogia, alguma metáfora lá que você vai guardar, você vai achar legal, ó, isso aqui é legal. Assim, opera de um jeito que você não precisa tanto usar a motivação, né? Desculpa se a resposta ficou longa, mas é que... Não, mas é bom eu não vi isso daí. Mas sabe por quê? Eu queria insistir um pouco nisso, porque o que acontece, cara? A maioria das pessoas, elas desistem de estudar para o concurso público, porque elas ficam de saco cheio, que é o normal, a pessoa fica de saco cheio de estudar, cara. Ela começa a priorizar outras coisas na vida dela, o concurso público não é certeza de nada, tá? E aí a pessoa não vê resultado, ela começa só a estudar, ela fala assim, ah, mas eu estou de saco cheio, eu não quero mais estudar. Isso é o quê? É uma falta de motivação para que ela possa... Entendi. E aí a falta de motivação gera falta de comprometimento, falta de disciplina, vira uma bola de neve isso daí, né? Talvez você está muito ligado com o all-in do começo, que é o queimar o barco, né? Na verdade, se você está olhando para os lados, tem aquele meio milagre, o cara está com a namorada, mas está olhando para o meio de trás, assim, mas tipo, se você não deu all-in, você decidiu que você vai estudar e ponto final, a gente fica... E é o que eu passo com o empreendedor de Desboremo hoje, né? Tipo, eu não estou dando all-in, eu não vou largar a receita para fazer alguma coisa, mas você fica sempre tipo meio... Nunca engrena de vez, porque também você está fazendo... Ah, mas está muito trabalho. Então, em cima do all-in, que eu queria até te perguntar, como que a gente faz para dar um all-in, cara? É difícil, é muito difícil. E até eu sou abençoado pela minha situação de vida que eu estava... E a minha mãe estava me sustentando em casa, né? Então, eu tive essa possibilidade. Mas e se o cara tem filhos? Isso. Assim, como você faz? Então, por isso que eu acho que talvez o que eu passo não seja talvez aplicável para todo mundo nesse sentido, né? Sim, sim. Como que você vai dar o all-in? Você não pode largar o emprego porque senão você não tem... Você vai... Dejando para os seus filhos. Não dá para simplesmente largar e ser um irresponsável. Na verdade, talvez seja mais de o que você consegue fazer na sua vida de sacrifícios, né? Assim, você pensar o que você consegue fazer de sacrifícios e... E decidir que... Se você for decidir para estudar para um concurso fazendo esses sacrifícios, você tem que saber quais são... Fazer o sacrifício, né? É que talvez quando a pessoa vai testar água para ver se vai estudar para um concurso, ela não está sabendo quais são os sacrifícios que ela vai fazer na vida. Ela vai deixar sair de fim de semana? Se tiver aniversário de algum amigo do filhinho, você vai junto, você vai estar estudando. Que são as horas que a gente tem. Quem tem filhos, assim, a hora que tem é talvez fim de semana, à noite, de manhãzinha, talvez. E, assim, vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? Não vai ter como alguém que tem o dia todo sem fazer nada em casa, estudando. É diferente quem tem filhos, assim, você está disposto a fazer sacrifícios, né? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas? E isso que seria o queimar o barco. Assim, saber que se você tomar a decisão de que vai fazer até o final, você vai fazer até o final, mas tem que tomar essa decisão. Não dá para ficar, tipo, como vou dando um pezinho, assim, está meio geladinho, você fica... Aí não rola, né? Mas talvez, assim, para mim é fácil dar o all in, porque eu não tinha muito a perder, né? Não estou na água morna. Se eu estivesse na Receita agora e tivesse que prestar um concurso que pagasse um pouquinho, vai mil reais a mais lá, mas eu vou ter que largar a Receita. Eu faria isso? Não sei, cara. Até onde vai? Essa decisão é muito pessoal, né? Eu não consigo nem dizer se vale a pena ou não vale a pena.